A Homenagem Póstuma Dr. Alberto Dias De nome completo, Alberto Casemiro de Almeida Dias, nasceu a 19 de julho de 1911, figura preeminente desta vila, formado em farmácia na Universidade do Porto. Para além da sua atividade farmacêutica, exercia em paralelo a sua grande paixão, que era o ensino, do qual de quem foi seu aluno nunca o poderá esquecer. Foi professor de Ciências da Natureza, Fisico-Química e Desenho, no Colégio São Tomás de Aquino em São Pedro do Sul e no Colégio São Fragil em Vozela. Após o encerramento deste estabelecimento de ensino nos inícios da década de 70, foi docente na secção liceal de São Pedro do Sul, do Liceu de Viseu. Esta homenagem foi organizada pelos antigos alunos. Iniciando assim a cerimónia com visita à sua campa no cemitério, seguindo de uma missa celebrada pelo Parque da Vila, Padre Carlos. Uma das coisas, bem talvez essas marcas, isto foi o propósito do Dr. Alberto Dias, também, como tantas pessoas na sociedade, deixam marcas. Estas marcas ficam como pegadas, mas não como pegadas que a água desfaz. E estamos todos aqui, em minha titulação, em este dia de imagem, é sinal que eu quero fazer o botão do Dr. Alberto Dias. Depois desta cerimónia, os participantes dirigiram-se ao bairro da Ponte. Aonde foi desterrada uma lápida em sua memória No edifício que foi a sua residência Eu peço para ele uma grande salva de palmas E foi nesse local que ouvimos a opinião de alguns antigos alunos Doutora Simões Matos, hoje também aqui na homenagem ao doutor Alberto Dias Doutora, uma homenagem então ao doutor Alberto Dias Como é que surge a ideia para esta homenagem? A ideia desta homenagem, muita gente pensa como eu organizei Que foi da minha cabeça que surgiu, não foi A ideia desta homenagem surgiu talvez de um dos alunos mais rebeldes Que o doutor Alberto Dias teve Que exigiu uma atenção muito especial do mestre E que se sentiu marcado pela ação do professor E que me pediu, talvez porque já estou habituada a organizar eventos grandes E talvez também pelo meu acesso fácil à imprensa Me pediu, Aurora, vê se organizas uma festa Há uma homenagem ao nosso professor Eu não tenho sinceramente as memórias que muitos deles têm Mas quando comecei a escutar os colegas Percebi-me de que realmente O doutor Alberto Dias foi um professor com uma prática pedagógica Moderníssima, muito atento Além do homem, do professor, do cidadão Foi principalmente o amigo Ninguém melhor do que ele merece E mais do que ele merece esta homenagem Doutor Carvalho, o homem também hoje Nesta homenagem ao doutor Alberto Dias Importância então deste semplenso Doutor Alberto Dias Exatamente para São Pedro do Sul Olha, para já foi um homem notável E foi um homem notável porque foi capaz de transmitir Um ensino Ao contrário do espírito do tempo Dele e meu Que era um ensino grave Um bocado maçudo Ele foi um homem que fez um ensino com alegria E ainda hoje eu recordo vários episódios Que se passavam no decurso da sua exposição Que era sempre muito interessante Mas que era, de vez em quando, entrecortada Com um dito de espírito Com uma andota Com uma referência que nos fazia sorrir Nuns casos Que noutros casos nos fazia rir francamente De modo que ele é uma figura absolutamente marcante Daquelas figuras que nós não podemos esquecer Porque para já faz parte de uma tradição cultural De São Pedro do Sul E deste bairro da Ponte muito em especial Que ele tanto amou E por outro lado Porque foi capaz de pressentir Que os moldes e as metodologias do ensino futuro Que iam mudar no sentido de uma maior aproximação Entre mestre e aluno Ele era efetivamente uma espécie de irmão mais velho Doutor Carlos Carvalhas também nesta homenagem Ao doutor Alberto Ias Soutores, o doutor Alberto Ias Uma figura típica Uma figura grande também na cultura sampedrense Sim, na cultura sampedrense E um grande professor Um pedagogo que interessava os alunos Com ele todos os alunos gostavam de aprender Porque aliavam o ensino teórico E o ensino prático Tinha uma grande paciência E começava sempre por colocar o problema E depois pedia aos alunos Para ver como é que respondem a esse problema Como é que vocês resolviam o problema Isto é, ensinava a pensar Ora, com o doutor Alberto Ias Nós fazíamos tudo E para uns miúdos Fazer Aprender a fazer sabão Esta punificação Um espelho de prata Aprender Até a fazer nitroglicerina Até com ele chegámos a fazer isso E portanto E depois a experiência Isto nunca mais se esquece Eu tenho um nono ano só Da parte de ciências Mas às vezes os meus amigos Com que encontro Às vezes numa outra brincadeira Ainda lhe digo E ainda lhe falo Algumas das coisas De ciências e de física De monó no ano E ficam espantados Porque eu praticamente Mantenho ainda na memória Aquilo que aprendi Eu creio que esta é o maior elogio Que se pode fazer Tanto ao doutor Alberto Ias Como ao professor O doutor respondeu a todas as questões Que eu tinha preparadas Do doutor Carlos Carvalho Hoje também nesta homenagem Muito obrigado Muito obrigado Doutor Guimarães Rocha Também hoje nesta homenagem O doutor Alberto Ias Como é que se sente este dia? De uma forma especial É preciso não esquecer Que eu pertenci ao primeiro grupo Que foi para o coleção De Más da Quino Mas é que fomos os primeiros A ter contacto Do doutor Alberto Ias Eu acompanhei o doutor Alberto Ias Desde o início Vi desenvolver-se As suas capacidades didáticas Recordam-me perfeitamente Que nós tínhamos o quê? Tínhamos umas carteiras E um quadro Mais nada E ao lado havia Um pequeno solucar Uma pequena sala A que se chamava Pomposamente Laboratório Era um laboratório Cheio de coisa nenhuma Não havia nada Recordam-me perfeitamente Quando apareceu o primeiro Bico de Bunzano Ele ficou contentíssimo Quando ele conseguiu utilizar A mudança de cor Nos saias, etc Nas bases, etc Era realmente uma maravilha Quer dizer Nós aprendíamos química e física Merced da imaginação Da capacidade imaginativa Do professor Porque aquilo não tinha nada Era algo que não existia Só existia na sua cabeça Mas nós ao ouvir-lo falar Passávamos Víamos os guiões A passarem de um lado para o outro A passarem de base A ácidos, etc Enfim, nós olhávamos para as plantas E determinávamos nas plantas Tudo que existia E ele não tinha Nenhuma possibilidade de mostrar Então ele próprio levava as plantas E chegou este ponto Quando nós tínhamos dúvidas Para nos ensinar melhor Levava-nos para o campo A passear com ele Então eram os plantas E os minerais Era engraçadíssimo E foi realmente A forma mais extraordinária Que eu até hoje tive De um indivíduo Com condições didáticas Tão naturais Que na altura Não era usual Na altura Era mais usual O castigo O chamamento de atenção A reprovação Do que estávamos a fazer Ele não Ele era um homem Que captava as pessoas Pelo raciocínio Pela inteligência E acima de tudo Pelo amor Eu recordo-me de facto Os extraordinários dele Que não adianta repetir aqui Mas que são histórias Que são deliciosas Eu espero que hoje Essas histórias Sejam repetidas Para os alunos Ô Soutor Deixe-me questioná-lo Falar de uma história divertida O Soutor foi Aluno Então do mestre Ô Soutor Conte-nos uma história Que tenha sido Para si especialmente divertida Houve muitas Eu recordo-me por exemplo Um aluno Que se chamava Aguiar E ele explicou A primeira vez O princípio de Arquimedes A segunda vez Ele não percebeu A terceira vez Ele não percebeu A quarta vez Todos nós ficámos com a ideia Que ele tinha percebido Mas que não queria perceber Então o professor Perdeu pela primeira vez A cabeça E o que é O que é o perder a cabeça É dizer Tu não devias ser Chamar-se a Aguiar Devias chamar-te a puxar Ok Uma boa história Então Doutor Guimarães Rocha Também nesta homenagem Ao doutor Alberto Dias Muito obrigado Obrigado Doutor António Carlos Figueiredo O presidente da Câmara Municipal De São Pedro do Sul Também nesta homenagem Ao doutor Alberto Dias Doutor Uma homenagem bem merecida A esta grande figura A São Pedro do Sul Eu penso que É uma homenagem merecida E é boa hora Que os antigos alunos Se lembraram De perpetuar a sua memória Porque foi um homem Que contribuiu muito Para um ensino de rigor Um ensino de qualidade Ao longo de várias gerações E eu penso que Lhe era devida Esta homenagem E felicito Os organizadores Em especial Os alunos Que estiveram na base Deste reconhecimento Ok Doutor António Carlos Figueiredo Precisamente o presidente Da Câmara Municipal De São Pedro do Sul Também neste dia De homenagem Ao doutor Alberto Dias Doutor muito obrigado Foi nas termas De São Pedro do Sul No Hotel Voga Onde foi o almoço Da boa disposição Onde foram contados Episódios divertidíssimos Das aulas do doutor Alberto Dias E no final Tomou a palavra De agradecimento Vasco Araújo Em representação da família Por estranho que parece Isto não me inquieta muito Antes me orgulho Humildemente fazer parte Com eles Dessa tribo Hoje tão maltratada E como sempre Imprescindível No começo de cada ano Letivo E a dizer Letivo Maçou-me a letal Por causa do novo Acordo Ortográfico Repito aos meus alunos Um pensamento Que aprendi Com outro grande Pedagogo Paulo Freire Brasileiro Diz-me E eu esquecerei Ensina-me E eu lembrar-me-ei Envolve-me E eu Aprenderei Siente que quase nunca saio Sequer Do primeiro nível Gosto de pensar Que o último É possível Mesmo que raro E difícil Mas não duvido Como julgo Muitos dos presentes Que o homem Que nos reuniu Aqui hoje O terá atingido Muitas vezes Obrigado Aplausos 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 Obrigado.